Vem! Eu não quero mais essa vida de paz Tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Tô querendo você Tô precisando de um tempo não ver Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Viu? Só tô querendo você Larga tudo e vem viver